E aí, pessoal! Ah, não, pera, deixa eu começar de novo. E aí, criaturinhas do mar, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou a Bri, a irmã mais nova da Jeannie, que vocês conhecem como Licana. E claro, eu sou o cérebro gênio por trás da equipe dos freaks. Eu estou aqui pra mostrar uma coisa que eu vim desenvolvendo durante o tempo que a minha irmã e os outros ficaram afastados dos holofotes. Apresento a vocês o BLB-59769, ou, como eu resolvi batizá-lo, Bilbi. Saudações, eu sou o Bilbi. Ele é um robô com inteligência artificial que pode fazer de tudo, desde agir como um trone, vasculhar mapas da cidade e até mesmo preparar comidas. Bonitinho, né? Agora vamos testar uma coisa. Bilbi! Você conhece mesmo os integrantes do grupo de heróis chamado Freaks? Afirmativo, Sionita Bree. Começando a listagem agora. Licana. Identidade secreta Jennifer M. Freaks. 27 anos. Espécie Lobisomem. Suas habilidades envolvem força sobre-humana, agilidade descomunal e sentidos aguçados como os de um lobo. Suas garras são afiadas e ferozes. Podendo cortar superfícies sólidas. É a líder dos Freaks e vigilante noturno da cidade de San Maishuno. Muito bem, Bilbi. E o que mais? Saíro, identidade secreta, Jamal Saeed, idade desconhecida, espécie humano desconhecido. Suas habilidades envolvem energias místicas de proteção, cura e ressurreição. Possui total conhecimento de magia, embora não compartilhe-o com seus colegas de equipe. Possui altos graus de empatia e zelo por criaturas vivas, sendo contra qualquer tipo de confronto físico. Mas é bastante eficaz quando precisa lutar. Exatamente, Jamal é um fofo. Quem mais? Sua maior habilidade é seu canto hipnotizante, além de sua capacidade de manipular a mente de quem ouvir sua voz. Além disso, consegue emitir ondas psíquicas que podem derrubar o mais forte adversário e pode alçar voo. Sem dúvida, é uma das mais poderosas integrantes da equipe, além de ser a mais nova. Nossa, até eu tenho um crush na Lúcia. Enfim, vamos lá. Finas, identidade secreta, Vivian Geraldine Magno, espécie ziteriana. Também conhecida como Vinaculares Moane, é a princesa do planeta Zítera e possui habilidades relacionadas ao cristal de Zítera, podendo canalizar ondas de eletricidade extremas do seu terceiro olho, além de poder voar e transformar-se numa esfera de luz. É a integrante com maior poder ofensivo. E quem é que não ama Vinas, né? E por último, mas não menos importante... Vermilion, identidade secreta, Yamitaek. Idade biológica, 17 anos. Espécie, humano, desconhecido. Suas habilidades envolvem controles de trevas, telecinésia e comunicação com os mortos. Por motivos bizarros, é um dos mais queridos pelos fãs. Pois é, eu tô até hoje tentando não entender. Nada contra você, Vermilho. E estes são os freaks. Muito bem, Bilby. E aí, gostaram de saber mais sobre a nossa equipe? Qual deles é o seu favorito? Coloca aí nos comentários, tá? Prometo que não vou espalhar. E por enquanto, é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo episódio. Saudações. Não, Bilby, já acabou. Era pra dar tchau. Olá, konnichiwa. Oyê, yuhu. Ai, nossa, vou ter que te consertar. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.